Galera, vocês estão vendo aí que eu tenho R$144 aqui no TikTok e eu já tive R$184. É só você clicar aqui e retirar. É até 14 de março essa promoção aqui do TikTok. É só você enviar para um monte de pessoas. É só enviar para os seus amigos, para os seus parentes. Enfim, você quer ganhar? Assiste esse vídeo até o final. Dá o like, faz isso tudo. E o mais importante, faz o download aí, ó. Primeiro link da descrição e primeiro link dos comentários. Faz o download para você ganhar, fechou? Então é isso. Vamos para o vídeo. Vamos lá. Fala aí, meu irmão. Beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. E dessa vez, vocês já viram aí no início que eu ganhei dinheiro para caramba divulgando esse aplicativo aqui. E você pode comprar diamante, comprar um monte de coisa. Mas eu já vou falar disso daí, porque eu sempre trago. Meu irmão, não adianta. Eu sempre trago tudo de bom e do melhor aqui no canal. Então você tem que se inscrever aqui no canal. Se inscreve aí no canal. Vamos chegar logo a 800 mil. Falta pouco. Vamos lá. Se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre estar recebendo vídeo. Tem vídeo todos os dias aqui. Aproveita. E vamos dar like nesse vídeo? Vamos pegar pelo menos aí, ó. Vamos pegar pelo menos você, a nossa meta. 500 likes. 500 likes. Eu duvido você conseguir dar like nesse vídeo para a gente pegar 500 likes. E dessa vez, o nosso bagulho é o seguinte. Eu quero ver você dar like aí com a ponta do queixo, meu irmão. Eu duvido você conseguir dar like a ponta do queixo. Se você conseguir, você é sinistreza para caramba, meu irmão. E aí você comenta aqui embaixo. Eu consegui. Porque eu vou dar like no seu comentário. Eu vou comentar. Eu vou olhar seu canal. Enfim, vou fazer essa parada toda, meu irmão. para eu poder ficar aqui, ó. Que nem patrão, né? É isso aí. Vamos dar like aí. 500 likes é um desafio. Eu duvido você pegar 500 likes. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. A parada é a seguinte. Vocês estão vendo agora aí minha tela, ó. Vocês estão vendo minha tela. Vocês estão vendo que eu estou com 144 reais nesse momento. Sim, você pode pegar esse dinheiro. Você pode pegar dinheiro para caramba, meu irmão. E aí, ó. Eu estou com 144 reais neste momento. E aí o que você faz? Eu vou vir aqui, ó. E botar, ó. Retirar. Só que se vocês olharem aqui, ó. Eu já tenho 184. Olha aí, ó. Histórico de lucros. Está vendo ali, ó. 184 reais que eu ganhei, meu irmão. Em dois dias. Sabe como? Você divulga. Cara, usa esse vídeo aqui, ó. Comenta aqui nos comentários o teu código. Porque você vai ganhar. Se todo mundo pegar o do outro, todo mundo vai ganhar, malandro. Então divulga para o teu amigo. Divulga para os teus parentes. Divulga para todo mundo. Tua família, para quem você quiser. E como funciona isso? Como vocês estão vendo aí na tela, ó. O TikTok está dando aí, ó. Se você criar uma conta nova, você ganha 4 reais, cara. 4 reais se alguém criar uma conta nova. Se assistir um vídeo mais de 3 minutos, você ganha mais 1 real aí. Se o novo usuário assistir vídeo por mais de 3 minutos, por 6 dias, você ganha mais 2. E aí depois você ganha 4 reais aí se o cara assistir 10 dias. Então, meu irmão, essa promoção aqui, ó. Se você olhar aqui, clicando, você vai ver aí que vai até o dia 14 de março. 14 de março. Então você pode pegar isso aí até o dia 14. Meu irmão, dá para ganhar muita grana. E aí você não acredita em mim, cara? Você não acredita em mim? Não tem importância. Eu vou mostrar aqui meu PayPal agora. Eu vou mostrar aqui meu PayPal agora. E olha aqui no meu PayPal, ó. Musical.ly, eu já tirei 20 reais ali em cima e 20 reais no dia 20. Está vendo ali, ó? No dia 22, hoje, eu tirei 20 reais. Por quê? Porque, infelizmente, você só consegue tirar aqui, ó, uma vez por dia. Está vendo aqui, ó? Eu já saquei o meu dinheiro, ó. E aí você retira pela sua conta do PayPal. Então, se você quiser ganhar, malandro, é só você divulgar aí para os seus amigos. E como você faz isso? Você vem aqui em convidar. Você pode pegar esse link aqui, ó. Clicar nos três pontinhos. Pegar o link aqui embaixo, está vendo? Copiar link. Então, você pode clicar aqui no copiar link e mandar para os seus amigos. Ou você pode clicar aqui no WhatsApp. Cara, manda para todo mundo. É só a pessoa baixar. E se ela assistir os vídeos ali por três minutos, você ganha mais dinheiro, cara. Então, dá para ganhar muita grana com isso, cara. Então, como você baixa? Pega o link aqui, ó. Meu primeiro link da descrição e o primeiro link aí dos comentários para você conseguir aí pegar as paradas todas, mano. Não dá mole. Eu estou aqui trazendo esse vídeo direto para vocês. Por quê? Porque eu ganho e vocês também podem ganhar. Entendeu? É só você divulgar, cara. Não custa nada. Então, bota aqui nos comentários também o de vocês, o ID de vocês, no caso, é esse Dzinho aqui de cima, está vendo? O meu é o 2197-9208. Então, se você mandar isso aí para outras pessoas, a pessoa vai e ela consegue adicionar também, ó. Então, para você... A última coisa para você ver que não é caô nenhum meu. Aqui, ó. Eu recebi dessas pessoas aqui, ó. Foram essas pessoas que me seguiram, está vendo aí, ó. São essas pessoas que fizeram download aí pelo meu negócio. E se eu quiser vir aqui no meu e-mail, olha aqui, ó. Eu estou vindo aqui no meu e-mail. Eu vou entrar aqui no e-mail, olha aqui, ó. Acabei de receber as 2,27 de que eu ganhei do Musical. Olha aí, ó. São 2,37 agora. Olha aqui, ó. Eu recebi um serviço do Musical ali no Paypal. Que, no caso, é o TikTok. Olha aqui, ó. Ele mandou aí para mim, está vendo aí, ó. Então, você pode tirar todos os dias 20 reais, meu irmão. Eu já tenho, como eu falei, cento e poucos reais, cara. Então, não dá mole, ó. Eu tenho ainda 144 para tirar. Já tirei aí 40 reais. Eu tenho um total 184 reais. Meu irmão, eles estão divulgando aqui, ó. Quer ganhar agora? Aumentou, é 200, ó. Antes era só ganhar. Era 100 reais. Mas agora estão botando de 200. Então, meu irmão, vai lá. Pega essa parada aí e não dá mole. Fechou? Galera, se inscreve no canal. Vamos chegar a 800 mil. Ativa o sininho. Me dá essa moral aí. Eu estou sempre trazendo coisa boa para vocês. E se você não viu o vídeo ensinando a ganhar Cubo Mágico. Cara, é real. Meus vídeos são reais, não são fake. Clica aqui em cima e assiste que você vai ganhar o Cubo Mágico. Segue o que eu estou falando, beleza? Então, ó, dá like nesse vídeo. Vamos pegar pelo menos 500 likes. E é nóis, galera. Até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau.